Autotune Moombo Autom 점 Referecto Da-te-je Dafo longtemps Cusوقs segue Enquanto limpo o beat Como paradoxo Eu tenho o latido Pouco Tu viste a missão Na cara bi Venha Você to dropa Com a batida de li Bom Nem sei quantas barras eu lhe dei Mais que 16 Estive a tirar as quadras com uma queixa Preenchei papéis Disse ao chefe Peço que esta peste que me segue me deixe Ele disse normal uma batida De rap só vivo de texto Não estudei as leis do Game não mudei de estudo Esqueiro escuro vejo tudo Com cabela vens tu Tentar matar anjos Sou mãe da Gapman e churro Filho das ruas e do gancho Por isto diz que eu já não sou rap E há desse rap ser que sou réc Claro que antes esse professor sou réc Até perceber que as pessoas que me vissem É hora de cegar Como é que queres falar de rap Se nunca tiraste as rodinhas O meu estilo é livre Desde o tempo das rodinhas Queres falar do que tu rapas Menos do que opinas E o teu rap não é diferente dos iguais Pico-pico-inhas Bico-bico-pinga-pinhas Pico-ding-pico-trigo-limpo-limpo-vinhas No beat vivo livre Temo a ouvir em onde vem nós Eu sou prof Tomo a falar de disciplina Vocês estão na galhova Tomo a falar de disciplina Espero tenhas feito grojas Com esses broxos ao ir de cima Eu tenho a boca limpa Boca clean, boca fresh Não passei só de nível Ainda pus-lhe uma patch E lá de cima Ainda lancei uma corda Para subirem mais dreads Perfect É desta matéria Que são feitos os factos Yeah Linhas direitas a laser Mano, eu sou uma impressora de jatos Yeah Boy Oh, já durma Já tu Já durmi Bye-bye Ai Meu Deus Tchau, tchau.